Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Vocês estão bem? Iniciando aqui mais um vídeo, hoje com as energias para o nosso final de semana, primeiro final de semana aí, do ano de 2022. Antes de iniciar a tiragem, meus amores, eu gostaria de fazer um convite para vocês, me sigam nas minhas redes sociais, se inscrevam no canal, acionam o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo ou live que é iniciado aqui no canal. Já considere deixar o seu like, caso você goste da tiragem, para auxiliar o canal a crescer e também alavancar o vídeo, tá bom? Então, meus amores, hoje vocês vão fazer a escolha da ponta da pedra do mar ou o cascalho, tá? Eu vou segurar durante um tempinho aqui para vocês fazerem a minha escolha, como eu estou com a câmera fora do tripé, tá? Eu vou fazer que nem a última tiragenzinha, eu vou ficar segurando e vou falando da carta, tá? Então, vamos lá, faça a sua escolha com calma, com paciência. Se houver a necessidade, pausa o vídeo para vocês fazerem a escolha da maneira mais confortável para vocês, tá bom? E eu vou iniciar, então, com a ponta da pedra do mar, tá? Então, vamos lá, vamos ver quais são as energias para o final de semana de vocês, o que que este primeiro final de semana tem para passar para vocês. Estou fazendo o lance de tiragens rápidas, gente, para não perder muito tempo, tá? E estou com um projeto aí para para a semana que vem elaborar as tiragens mais grandes, tá? As tiragens mais aprimoradas para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Ui, caiu na bomba, vamos lá. Meus amores, final de semana de estabilidade, de equilíbrio, de parcerias, né? De muita comunicação. É o verdadeiro final de semana da família, né? Do primeiro dia do ano, né? Então, eu vejo aí muito equilíbrio, vocês muito vinculados aos laços que vocês têm com as pessoas da família de vocês, muita comunicação, muita notícia, muita paz, né? Aquele momento onde realmente nós estamos aí com as famílias que nós queremos, né? Estamos com as pessoas que acolhem, né? Que deixam o nosso coração mais quentinho. Então, aquele momento, sim, de vocês aproveitarem aí esse momento entre a família de vocês, a cumplicidade, né? E conversar bastante, sabe? Trabalha a comunicação de vocês e leve esse dia primeiro aí, né? Esse primeiro final de semana junto das pessoas que vocês amam, tá bom? Então, é um momento, sim, de acolhimento, de equilíbrio, de vocês muito felizes com as pessoas que estão ao lado de vocês, tá? Então, um ótimo final de semana. Vamos agora para o cascalho. Vamos ver qual é a energia para vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vou virar uma aqui, deixa eu tirar. Vamos lá. A dama. O buquê. Meus amores, para vocês aqui, a energia para o final de semana de vocês está muito vinculado a vocês acreditarem em vocês, tá? De vocês ouvirem bastante a intuição de vocês, de vocês estarem um pouco mais com o emocional um pouco abalado, sabe? Não abalado, né? Mas mais emotivos, né? O começo do ano aí de maneira mais emotiva, tá? Eu vejo para vocês, meus amores, vocês aí passando por momentos de muita alegria, de muita surpresa, que vocês estavam muito na dúvida se poderiam, sim, acontecer ou não, tá? Então, é aquele momento, sim, de vocês se apegarem aí em vocês e confiarem, acreditarem na capacidade que vocês têm de fazer algumas questões na vida de vocês. A carta da dama, ela pede para a gente prestar atenção nas nossas intuições, para a gente se valorizar, para a gente se colocar no nosso lugar, para a gente ver o que a gente quer da nossa vida realmente, tá? Então, se nesse final de semana aí aparecer surpresas, essas coisas, não fique colocando em xeque, né? Se é verdadeiro ou não, coloque em dúvida, apenas acredita, tá bom? E assim, se a sua intuição gritar, escuta, tá bom? É um final de semana bem intuitivo. Então, é isso, meus amores, cheia a genzinha rápida para vocês. Como a gente está em clima de férias, né? Não quero ficar fazendo vídeos muito grandes para prender vocês aí e vocês vão poder aproveitar. Então, um final de semana abençoado para vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau, tchau.